Eu quero começar por um aspecto muito sensível, muito delicado também, que é a relação sua com o seu pai, o ex-prefeito Firmino. Eu queria saber como é que ela era na relação pai e filha e se isso já havia alguma conversa entre vocês também, se ele discutia ou conversava com você, sobre o trabalho político dele. Então minha relação com meu pai sempre foi muito próxima, nós somos os que se identificam mais dentro da família, dentre meus três irmãos a gente sempre se identificou mais, porque nós somos o mesmo perfil, um perfil mais calado, um perfil mais introspectivo, que realmente fala pouco, então nós sempre tivemos essa relação.